Primeira vice-presidenta da Casa acaba de abrir a reunião, deputada Leninha, vamos acompanhar o início dos trabalhos nesta reunião extraordinária de quarta-feira. Deputado Enes Cândido, para nas funções de segundo secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Bom dia, presidente. Ata da 33ª reunião especial da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 26 de agosto de 2024, destinada a homenagear a Sociedade Mineira de Medicina Veterinária SMMV pelos 90 anos de sua fundação. Presidência do deputado Carlos Henrique. Às 19 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião, comparece o deputado Coronel Henrique, como presidente, nos termos do inciso 2º, artigo 39 do Regimento Interno. Dispensa a leitura das atas das três reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, acompanhe à mesa os excelentíssimos senhor Vitor Márcio Ribeiro, primeiro vice-presidente da SMMV, Afonso Lopes, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Afonso Dilugori, diretor da Escola Veterinária da UFMG e Geraldo Helene Silveira, o professor da Escola Veterinária da UFMG. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional, quando fazem uso da palavra presidência e, após a entrega da placa, o senhor Vitor Márcio Ribeiro. Nesse passo, o presidente profere as palavras alusivas ao evento e agradece a presença de todos. E cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura de 27 de agosto de 2024. Presidência da deputada Leninha. Às 14 horas e 14 minutos comparecem as deputadas Leninha, Amanda Teixeira, Ana Paula Siqueira e os deputados Arlen Santiago, Carlos Henrique, Carlos Soares, Charles Santos, delegado Cristiano Xavier, doutor Maurício, Eduardo Azevedo, João Magalhães e as deputadas Lohana, Maria Clara Marra e os deputados Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, Oscar Teixeira, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. Com a presença de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e deputadas para as extraordinárias de amanhã, dia 28, às 10, às 17 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Segue a leitura das atas, senhora presidente. Obrigada, deputado Enes Cândido. Em discussão a ata, em discussão as atas, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência suspende por alguns minutos os trabalhos. Os trabalhos foram suspensos neste momento. O presidente Tadeu Leite votando requerimentos antes dos projetos que estão na pauta. Seus 100 anos de vida e por sua relevante contribuição para a cultura musical do Brasil. Requerimento 7.271 de 24, deputado Gil Pereira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para a entrega do tisado honorário à senhora Ana Cabral. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do nosso regimento interno. Parecer de redação final do projeto de resolução número 36 e 24 da mesa da Assembleia. Em discussão, aparecer na hora dos esquisitos. Em cesta discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1364 e 2015, deputado Duarte Bechir. Em discussão, aparecer na hora dos esquisitos. Em cesta discussão, as deputadas e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3081 e 2015, deputado Cristiano de Silveira. Em discussão, aparecer na hora dos esquisitos. Em cesta discussão, em votação, as deputadas e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. Redação final do projeto de lei 5.296, 18. Deputado doutor Jean Freire. Em discussão, aparecer não há oradores inscritos. Em cesta discussão, portanto, em votação, está aprovado o parecer. Da mesma forma, a praje de lei 325 de 19 do deputado Celene Sintrossel. Em discussão, não há oradores inscritos. Em cesta discussão, portanto, em votação, está aprovado este requerimento. Votação do projeto de lei 3.099-21, deputado professor Wendel. Em discussão, não há oradores. Portanto, em cesta discussão, em votação. Em cesta discussão, está aprovado este requerimento. Este parecer, parecer de redação final do projeto de lei 3.512, de 2022. Deputado Arnaldo Silva. Em discussão, aparecer não há oradores inscritos. Em cesta discussão, portanto, em votação, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.574-22, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, aparecer não há oradores inscritos. Em cesta discussão, em votação, está aprovado. Da mesma forma, aparecer. Redação final do projeto de lei 3.893, de 2022. Deputado André de Jesus. Em discussão, não há oradores inscritos. Em cesta discussão, em votação. Portanto, está aprovado o parecer. Redação final do projeto de lei 3.125, de 2023. Deputado Dr. Jean Freire. Em discussão, não há oradores inscritos. Em cesta discussão, em votação, está aprovado. Projeto de lei 1.76, de 2023. Deputada Ale Portela. Em discussão, aparecer não há oradores inscritos. Em cesta discussão, em votação, está aprovado. Projeto de lei 7.135, de 2023. Deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão, não há oradores inscritos. Em cesta discussão, portanto, está em votação, está aprovado. Projeto de lei 7.165, de 2023. Deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, não há oradores inscritos. Em cesta discussão, em votação, está aprovado. Projeto de lei 8.14, de 2023. Deputada Bela, em discussão, não há oradores inscritos. Em cesta discussão, portanto, em votação, está aprovado. Redação final do projeto de lei 836-23, deputado Fábio Avelar, em discussão, na hora 12.5, inserce a discussão. Em votação, portanto, está aprovado, aparecer, projeto de lei 926-23, deputado Fábio Avelar, em discussão, aparecer, na hora 12.5, inserce a discussão. Em votação, está aprovado, projeto de lei 1482, do deputado Leleco Pimentel, em discussão, aparecer, na hora 12.5, inserce a discussão. Em votação, está aprovado, redação final do projeto de lei 1484, do deputado Arte Bixir, em discussão, na hora 12.5, inserce a discussão. Em votação, está aprovado, projeto de lei 1506, do deputado Ulisses Gomes, em discussão, na hora 12.5, inserce a discussão, em votação, está aprovado. Pro projeto de lei 1717-23, deputado Celência Lins, em trocel, em discussão, na hora 12.5, inserce a discussão. Em votação, está aprovado, projeto de lei 1936, do deputado Nayara Rocha, em discussão, na hora 12.5, inserce a discussão. Em votação, está aprovado. E projeto de lei, redação final 2139, do deputado Eduardo Azevedo, em discussão, aparecer, na hora 12.5, inserce a discussão. Em votação, está aprovado. Requerimento número 420, de 23, da Comissão de Administração Pública, a mesa opina pela aprovação do requerimento, na forma do subsídio número 1, que apresenta. Em votação, subjetiva, as deputadas e deputadas que eu aprovo, permanece como se encontra, está aprovado. Requerimento 5.338, de 23, da deputada Macaé Varisto, a mesa opina pela aprovação do requerimento, na forma do subsídio número 1, que apresenta. Em votação, está aprovado. Votação do requerimento 7.172, de 24, da Comissão de Direitos da Mulher, a mesa opina pela aprovação do requerimento, na forma do subsídio número 1. Em votação, está aprovado. Votação do requerimento 7.353, da Comissão de Direitos Humanos, a mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, está aprovado. Requerimento 7.558, da Comissão do Trabalho, a mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, está aprovado. Requerimento 7.844, da Comissão de Segurança Pública, a mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa, a segunda fase, a segunda parte da reunião, com discussão e votação de matéria constante na pauta. Portanto, eu peço atenção aos colegas, amigos, deputados e deputados, pois vamos dar início ao processo de votação da pauta da manhã de hoje. Votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.915, de 21, do deputado doutor Jean Freire, que institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas nº 1 a 6 que apresentou. A Comissão do Trabalho opinou pela aprovação do projeto na forma do sub-1 que apresentou e pela rejeição da emenda nº 6 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do sub-1 da Comissão do Trabalho e pela rejeição da emenda nº 6 da Comissão de Justiça, emendada em plenário. Voltou o projeto à Comissão do Trabalho, que opina pela aprovação das emendas nº 7 e 8 na forma do sub-1 que apresentem pela rejeição da emenda nº 9. Portanto, vamos dar início à votação do sub-1, salvo emendas e sub-emendas. Atenção ao plenário. Em votação. Esse projeto estabelece que essas políticas públicas para a primeira infância serão instrumentos por meio dos quais o Estado vai assegurar o atendimento dos direitos da criança nessa chamada primeira infância, com vistas ao desenvolvimento integral da criança, considerando já como um direito e cidadã. Considera a primeira infância o período que abrange os primeiros seis meses, seis anos, perdão, completos ou 72 meses de vida da criança, considerando-os na perspectiva do ciclo vital e do contexto familiar e sociocultural. São diretrizes aí dessa política pública para a infância, elaboração, implementação e avaliação, como fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância, a partir de atividades centradas na criança, focadas na família e baseadas na comunidade. Ajuda aí. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, mas a presença do deputado Bim da Ambulância. Conselmo, eu voto sim, presidente. Ajuda sim o voto sim do deputado Lucas Lasmar. Mais a presença do presidente, está aprovado o subestima número um, salve emendas e subemendas. Com a aprovação do subestima número um, ficam prejudicados as emendas número um, assim que o projeto original. Nesse momento, em votação, a subemenda número um, as emendas número sete e oito, comparecer pela aprovação. Em votação. Os deputados analisam agora as emendas, as alterações feitas ao projeto. A número sete determina a promoção de meios e oportunidades para as crianças na primeira infância participarem de manifestações artísticas e culturais. A número oito, para pais ou responsáveis na definição das ações que dizem respeito às crianças, de acordo com o estágio de desenvolvimento e as formas de expressão da idade da criança. Presidência, vai proceder a segunda chamada de votação em votação. Os deputados estão aprovando, então, agora as emendas do projeto e, entre elas, a emenda número nove, que determina que o poder público regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza, faixa etária e as que não se recomendem locais e horários para que os responsáveis pela criança tenham acesso a essas informações, bem como também participar das definições das propostas educacionais. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, mas a presença, deputada Bela, registro o voto sim, deputado João Magalhães, deputado Gustavo Santana, está aprovado. Peço atenção às deputadas pelo quórum. Votação em primeiro turno para o Edilei nº 329, de 23, deputado Ricardo Campos, confere ao município de Mirabela o título de capital estadual da Carne de Sol. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. A presidência vai retornar ao projeto anterior, pois faltaram emendas comparecer pela rejeição para serem apreciadas pelo plenário. Então, retorno à votação do projeto de lei nº 2.915, de 21, do deputado doutor Jean Freire. E, nesse momento, peço atenção ao plenário, pois vamos votar as emendas nº 6 e 9, comparecer pela rejeição. Em votação. A emenda nº 9, que deve parecer pela rejeição, determina que o poder público regulará as diversões e espetáculos, informando sobre a natureza, as faixas etárias e, a que não se recomendem, locais e horários em que as apresentações se mostrem inadequadas. Garante aos pais responsáveis o direito a ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Essa emenda foi rejeitada. Presidência, vai proceder a segunda chamada de votação e, Oriento Plenário, estamos votando emendas comparecer pela rejeição. Em votação. Os deputados, nesse momento, estão votando emendas ao projeto, emendas que foram rejeitadas. Esse projeto, a justificativa do projeto é uma atenção responsável à primeira infância e ajudar as crianças nas atividades escolares, reduzindo a possibilidade de invasão escolar e possibilitando a construção e competências necessárias para a melhoria da qualidade de vida das crianças. Institui aí a política estadual pela primeira infância e criando o Comitê Estadual de Políticas Públicas para a primeira infância. Senhoras e senhores e senhores deputados, votaram não. Trinta senhoras e senhores deputados, não voto em branco, portanto, está... Presidente, registra o meu voto, não, por favor. Deputado João Júnior, deputado, qual voto que a V. Exª quer proferir? Não ou sim? Voto sim. Registro voto sim, deputado João Júnior. Deputado não do deputado Bim da Ambulância, portanto, estão rejeitadas as emendas 6 e 9. Votação em primeiro turno para o ex-lei 463, de 23, da deputada Marli Ribeiro. Votação em primeiro turno para o ex-lei 463, de 23, da deputada Marli Ribeiro, que altera a linha H do inciso 1 da Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. Dispõe sobre o fomento e a eliminação de espaço público destinado ao desporto. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do sub-stímulo 1, que apresenta as comissões de esporte e de fiscalização financeira, opinam pela aprovação do projeto, na forma do sub-stímulo 1, da Comissão de Justiça. Portanto, vamos dar início à votação do sub-stímulo 1. Em votação. A ideia desse projeto é promover a iluminação dos espaços públicos destinados ao desporto em campos de futebol, quadras poliesportivas, pistas de caminhada e academias ao ar livre. A proposição foi inspirada no programa Campos de Luz, que entre 2005 e 2019 promoveu a adequação de centenas de espaços entre campos de futebol e quadras poliesportivas. O programa Campos de Luz, que serviu de inspiração para o projeto da deputada Marli Ribeiro, era patrocinado pela CEMIG e os municípios que a ele aderiram se responsabilizavam pela manutenção e pela segurança do local, além de arcar com os custos da energia elétrica dispendida nesses locais aí, quadras poliesportivas, pistas de caminhada, locais aí para o uso do esporte pela população. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, não votam não ou em branco. Portanto, está aprovado o sub-stímulo número 1. Discussão em segundo turno, pré-de-lei número 1076 de 19, do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas de agentes de segurança pública e de outras providências. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do sub-stúrgito número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 e 2. A emenda número 1, por conter matéria nova, vem apoiada pela maioria dos membros do Colégio Líder. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, as emendas serão submetidas à votação, independentemente de parecer, e, portanto, para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi primeiro para poder esclarecer a questão das duas emendas, mas, antes de tudo, presidente, dizer que esse projeto, ele resgata um pouco a memória do Sargento Roger Dias, que foi morto covardemente em janeiro de 2024. Naquele momento, o deputado Bruno Engels já havia apresentado um projeto de lei e, posteriormente à morte do Sargento Roger Dias, nós apresentamos o PL 1955, que foi incorporado ao PL 1076. Lembrando que, agora, presidente, dia 25 de agosto, por volta de 20 horas e 30 minutos, aqui, muito próximo, na cidade de Onça do Pitangui, o Sargento Ebert Oliveira da Silva, de 35 anos, também foi morto covardemente numa tentativa de assalto. Ele morava aqui em Ribeirão das Neves, com a família dele, uma pessoa humilde, um cara muito simples, trabalhador, e que, mais uma vez, nós tivemos o assassinato covarde de um integrante das Forças de Segurança. O projeto de lei, em pauta, presidente, ele faz justiça com a memória do Sargento Roger Dias, que foi morto também brutalmente por um bandido em janeiro de 2024, e, de certa forma, ele também encampa a morte do Sargento Ebert Oliveira da Silva, que, inclusive, em matéria aqui no Instagram do Portal Tempo, traz que, além de 27 passagens, o assassino de Ebert Oliveira da Silva, ele também tinha ameaça contra policiais. E é exatamente isso, deputado Bruno Engler, que a V. Exª, naquele primeiro momento, apresentou o projeto, criando o cadastro, e que, ao encampar o nosso projeto, tendo sido anexado ao projeto de V. Exª, nós ampliamos um pouco o escopo, obviamente, dando uma redação com um olhar de policial da qualidade que sou e atento a matérias que aqui tramitam com esse viés. Portanto, para que os colegas deputados e deputadas saibam votar esse projeto hoje, nós estamos lembrando da memória do Sargento Roger Dias e, por sinal, presidente, de forma muito atrasada. O Congresso Nacional, com toda aquela estrutura, votou uma lei muito mais rápido que o Legislativo Estadual. E, no tocante às emendas, eu já, inclusive, sentei ali com o assessor, o Francisco assessor da oposição, e também informei ao autor do projeto, elas são apenas corretivas do ponto de vista técnico, da técnica legislativa. Portanto, as emendas obedecem o aprimoramento de técnicas legislativas. E eu quero aqui, mais uma vez, render as nossas homenagens ao Sargento Roger Dias e também, presidente, ao Sargento Ebert Oliveira da Silva, que foi morto agora no dia 25. Portanto, peço a aprovação da matéria e entendo que a Assembleia, ela está um pouco tardia, mas ela vai fazer justiça na data de hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, vamos dar início à votação do subsistente número 1, salvo emendas. Peço atenção ao plenário em votação. Esse projeto, originalmente, ele cria o Cadastro Estadual de Homicidas de agentes de segurança pública, que deve reunir informações relativas aos condenados pelo crime de homicídio cometido contra policiais militares. Seja bem-vinda ao Parlamento mais uma vez. Esse cadastro, então, relativo a crimes cometidos contra policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes do sistema prisional, do sistema socioeducativo e guardas municipais. Presidente, você vai proceder, nesse momento, à segunda chamada deste projeto. Em votação. Esse projeto votado, nesse momento, que cria o Cadastro de Homicidas, é uma homenagem dos parlamentares ligados à segurança pública ao Sargento Ebert Oliveira, morto numa tentativa de assalto em Onça do Pitangui, e também o Sargento Roger Dias, morto por um preso beneficiado por saidinha de fim de ano. Segundo os parlamentares, o deputado Sargento Rodrigues e o deputado Bruno Engler, é uma homenagem à memória desses dois militares. Votaram 547, senhoras e senhores deputados, uma deputada votou não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado, substime número 1, salvo emendas. Nesse momento, nós vamos dar início à votação da emenda número 1, sem parecer. Em votação. A emenda número 1, como o próprio Sargento Rodrigues já apresentou anteriormente, ela corrige técnica legislativa a esse projeto. O projeto, durante a tramitação, além dos agentes de segurança pública, inclui também promotores e juízes nesse cadastro de homicidas que cometeram crimes contra essas pessoas públicas. e também que esses dados devem ser distribuídos, inclusive, para as varas criminais de execução crime penal também no Estado. A presidência vai proceder segundo chamada de votação. Em votação. A emenda número 1, do deputado Sargento Rodrigues, é um aprimoramento, segundo ele mesmo disse, ainda há pouco, da técnica legislativa e atribui à SEJUSP, à Secretaria de Segurança e Justiça, Segurança Pública e Justiça, a responsabilidade pela atualização dos dados é que serão compartilhados com a Polícia Civil, a Polícia Militar, além das varas de execução penal desse cadastro de homicidas de agentes públicos. Votarão sim, 49 senhores deputados, não voto não e branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Nesse momento, em votação, a emenda número 2, da mesma forma, sem parecer. Em votação. A emenda, como disse o presidente, não recebeu parecer anteriormente, então, ela vem aqui a plenário, o próprio, Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues, autor, justificou dizendo que é só uma emenda que corrige a técnica legislativa, portanto, este projeto é o que cria o cadastro de homicidas contra agentes da segurança pública, inclui também promotores e juízes do Estado de Minas Gerais. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação, esse cadastro de homicidas que está sendo votado e a emenda a esse projeto, só para aprimoramento de técnica legislativa, é uma homenagem dos deputados ligados à segurança pública a dois sargentos da Polícia Militar, Helbert de Oliveira e Sargento Roger Dias, que foram mortos em trabalho, quando estavam no trabalho. Sargento Helbert em Onça do Pitangui e Sargento Roger Dias em Belo Horizonte. Votaram 544, senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovada a emenda número 2. Parabéns ao deputado Bruno Renga pelo projeto. Discussão em segundo turno, o prédio de lei 3.253 de 21, do deputado Gil Pereira, que declara como patrimônio histórico, artístico, cultural do Estado a dança folclólica catopê. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão do projeto. Não há oradores inscritos em cerce à discussão. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em segundo turno, do prédio de lei 763 de 23, do deputado Leleco Pimentel, que reconhece como relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais o acervo do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos e Piranga. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão. O projeto não há oradores inscritos em cerce à discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Segundo o autor do projeto, o acervo do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, que é considerado por ele de relevante interesse cultural, é uma obra arquitetônica do final do século XVIII, um dos principais elementos do patrimônio cultural, religioso, paisagístico, turístico e social de Minas Gerais. Ele está no distrito de Santo Antônio do Pirapetinga, também conhecido como Bacalhau, em Piranga, na zona da mata. A presidência procederá neste momento segundo a chamada de votação. Em votação. O acervo do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos foi construído com a participação da oficina Mestre Aleijadinho, à época exilado em Rio Espera e sob o comando do meio-irmão Padre Félix Antônio Lisboa e com a pintura sendo feita pela família do Mestre Ataíde. Votaram, sim, 49, senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão segundo o Tumpló de Lei 1040, de 23, deputado Lucas Osmar, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida situada na cidade de Oliveira. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto, uma hora dos inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Cadê? Cadê o Lucas? Está aí? Está aí? Portanto, em votação. Esse Santuário Nossa Senhora Aparecida na cidade de Oliveira, no centro-oeste de Minas, é considerado oficialmente o segundo no Brasil depois do Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Norte, São Paulo, em que as pessoas podem cumprir suas indulgências com a mesma fé e validade do primeiro. A história da organização eclesiástica de Oliveira vem do próprio caminho em direção a Goiás com o primeiro povoamento. Presidente, não proceder a segunda chamada de votação. Em votação. O Santuário Nossa Senhora Aparecida existente na cidade de Oliveira no centro-oeste foi ampliado em um majestoso templo e tornou-se um lugar de romaria de toda a região. É importante referência religiosa não só para a região de Oliveira mas para todo o Brasil. O Santuário Nossa Senhora de Aparecida de Oliveira se revela de relevante interesse cultural por isso sim há necessidade da aprovação desse projeto. Votaram sim 45 senhores e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o projeto de discussão em segundo turno de lei 1428 de 23 a deputada Nayara Rocha que altera a lei 24 317 de 8 de maio de 23 que cria o selo empresa parceira da mulher adiciona requisitos para obtenção do selo empresa parceira da mulher a comissão dos direitos da mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há hora de as inscritas em céssia a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação Presidente só pedir para registrar o voto sim esse projeto prevê medidas a serem adotadas pelas empresas interessadas no recebimento do selo do selo empresa parceira da mulher por exemplo a manutenção de ambiente de trabalho com observância a saúde integridade física emocional e a dignidade da mulher a garantia de acessibilidade de condições adequadas de trabalho para as mulheres com deficiência também é outra característica presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o selo empresa parceira da mulher vai ser dada a empresas que promovam ações para divulgação do pleno direito a licença maternidade por exemplo a licença amamentação e o incentivo a valorização das mulheres no mercado de trabalho promovendo a igualdade de gênero em seu quadro de pessoal e também na questão remuneratória sempre que houver isonomia de escolaridade função e jornada de trabalho entre homens e mulheres o voto não em branco portanto está aprovado discussão em segundo turno do projeto de lei 1446 de 23 da deputada Lohana que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o evento contagem geek realizado no município de contagem a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora dos inscritos a discussão a presidência retira de pauta o projeto pela ausência da autora discussão em segundo turno do projeto de lei 1801 de 23 deputado Raul Belém que institui o queijo a política estadual queijo minas legal a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não a hora dos inscritos a discussão portanto vamos dar início a votação do projeto salvo emenda em votação esse projeto regula além de regular a produção e venda dos diferentes tipos de queijos ele visa a valorização dos produtos e da cultura regional pretende também tornar a produção artesanal de queijo como uma agroindústria estimulando a diversificação do produto incentivando os produtores a buscar novas oportunidades de mercado presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o projeto que institui a política estadual queijo minas legal pretende viabilizar os produtores que não são regularizados a possibilidade de adequar a produção e trazer avanços contribuindo assim para a expansão da produção do queijo artesanal de qualidade e com certificação votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o projeto salvo emenda nesse momento vamos votar a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação essa emenda número 1 faz um ajuste ela acrescenta um trecho da lei a menção ao selo queijo artesanal de que trata um decreto federal de 2022 na verdade ele o que ele pretende é valorizar regular a produção e venda dos diferentes tipos de queijo e a legislação visa justamente valorizar essa cultura regional procederá nesse momento a segunda chamada de votação em votação essa emenda que está sendo votada agora é para que o projeto faça menção também ao selo queijo artesanal que já é beneficiado através de um decreto federal essa política estadual do queijo minas legal vai prever ainda e viabilizar os produtores que não sejam regularizados a possibilidade de adequar a produção contribuindo com a expansão da produção do queijo artesanal em minas gerais votaram sim 47 senhoras e senhores deputados voto não em branco portanto está aprovada a emenda número 1 gostaria de passar nesse momento a presidência a deputada leninha primeira vice-presidenta dessa casa pois vamos nesse momento votar projeto de minha autoria discussão em segundo turno do projeto de lei 2.129 de 2024 deputado Tadeu Leite que autoriza o poder executivo a doar ao município de Florestal o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto em votação esse projeto do deputado Tadeu Leite ele visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Florestal na Grande BH um imóvel de 2.146 metros quadrados que fica na cidade para a construção e o funcionamento de uma unidade de pronto atendimento nesse local a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação portanto é um projeto deputado Tadeu Leite portanto é um projeto deputado Tadeu Leite que diz respeito a doação de um imóvel de 2.146 metros quadrados autorizando o executivo a doar esse imóvel para a construção e o funcionamento de uma unidade de pronto atendimento neste local com 49 votos nenhum branco nenhum nulo o projeto está aprovado devolvo a presidência ao deputado Tadeu obrigado deputada Leninha obrigado a todos os colegas deputados e deputados pela ordem presidente 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 pela ordem deputada Ione tem como registrar meu voto sim no projeto 1428 deputada Ione se vossa excelência estiver no plenário na hora e na Proventura não procedeu sim Proventura não não estava então registra o voto sim deputada Ione obrigada discussão em primeiro turno do prédio de lei número 1931 de 2020 do Tribunal de Justiça que altera a lei número 15424 de 30 de dezembro de 2004 que dispõe sobre fixação a contagem a cobrança os pagamentos de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação de atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sub-1º 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do sub-1º 2 que apresenta na forma do sub-1º 2 da comissão de administração pública com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos inserce a discussão portanto vamos dar início a votação do sub-1º 2 salvo emenda em votação esse projeto diz respeito a gestão de recursos que vem da compensação por serviços gratuitos prestados pelos cartórios é o chamado Recomp Minas Gerais da Câmara de Compensação da Gratuidade o recolhimento dos recursos será regulamentado por um ato normativo conjunto do presidente do Tribunal de Justiça e do Corredor Geral de Justiça sendo eles esses recursos identificados como recolhidos a segunda chamada de votação em votação esse projeto do Tribunal de Justiça sobre emolumentos também cria uma gestão e define que a gestão e os recursos repassados passam a ser feitos por um conselho gestor designado pelo presidente do Tribunal de Justiça e pelo Corregedor Geral de Justiça em um ato normativo conjunto e também detalha a composição desse conselho com mandato de dois anos e majoritariamente integrado por membros e servidores do Poder Judiciário votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado substituto número 2 salvo emenda com aprovação substituto número 2 ficam prejudicados substituto número 1 e o projeto original registro voto sim deputado João Vitor você pediu pela ordem deputado do Caporezo pela ordem deputado do Caporezo presidente por gentileza um minuto de silêncio em homenagem a morte de um grande uberlandense senhor Paulinho Galassi deputado Caporezo vamos fazer eu só estou no meio do processo de votação só vamos finalizar a emenda votação a gente faz um minuto de silêncio pode ser obrigado deputado em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação essa emenda número 1 ao artigo 5º do substitutivo número 2 visa deixar definido que a mudança da redação pretendida é apenas sobre um trecho específico de uma lei de 2018 essa alteração necessária para manter a vigência de um trecho da lei que estabelece que na hipótese de insuficiência de recursos no fundo especial o ressarcimento dos atos registrais ocorrerá por regulamentação do Tribunal de Justiça em votação essa emenda que está sendo votada o projeto do deputado Roberto Andrade que trata dos emolumentos de cartório é uma alteração necessária para manter a vigência do parágrafo 4º da lei e trata também do ressarcimento dos atos registrais para regularização fundiária e diz que será feito de maneira proporcional aos atos praticados nos termos que dispuseram um regulamento complementar do Tribunal de Justiça voto não em branco mas a presença deste presidente está aprovada em número 1 registro voto sim deputado Ulisses Gomes agora sim deputado Capureza nós a pedido de vossa excelência faremos nesse momento um minuto de silêncio antes de continuarmos as votações de silêncio discussão em primeiro turno proédio de lei 3843 de 22 do deputado Charles Santos que dispõe sobre a realização de exame clínico ortopédico para diagnóstico do pé torto congênito em recém-nascidos nas unidades hospitalares do estado da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 2 que apresenta as comissões da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 2 da comissão de saúde em discussão o projeto na hora dois inscritos inserrem essa discussão portanto vamos dar início a votação do projeto em votação o projeto visa obrigar os hospitais da rede pública estadual e os conveniados com SUS a realizarem nos recém-nascidos o exame clínico ortopédico para diagnóstico do pé torto congênito o projeto estabelece também que no caso de um exame sair positivo os pacientes receberão o tratamento adequado nesses hospitais sendo alguns deles descritos na proposição que nós estamos analisando o pé torto congênito é uma malformação congênica que compromete todos os tecidos do joelho músculo tendões ligamentos é uma deformidade congênita muito comum dos membros inferiores acometendo a cada mil nascidos vivos interessante que o deputado charles santos autor do projeto sofreu isso quando criança por isso agora está apresentando esse projeto votaram sim 42 senhoras e senhores deputados voto não ou em branco portanto está aprovado subsistível número 2 registro voto sim deputado duarte vestir com aprovação subsistível número 2 ficam prejudicados o 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do proédio de lei número 303 854 de 22 da deputada Andréa de Jesus que declara como patrimônio patrimônio histórico cultural e material do estado conjunto arquitetônico da penitenciária José Maria Uquimim no município de Ribeirão das Neves a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistível número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsistível 1 da comissão de justiça e pela rejeição do projeto original em discussão o projeto na hora vamos dar início a votação deste subsistível número 1 em votação a penitenciária José Maria Uquimim que fica em Ribeirão das Neves na grande BH foi construída em 1927 com grande influência da arquitetura modernista inglesa e francesa em local conhecido como a Fazenda Neves e foi considerada a primeira penitenciária do estado ela foi berço de dentre eles de o cartunista jornalista escritor Henrique da Souza Filler em fio o jogador de futebol Wilson Piazza durante a ditadura a colônia penal Magalhães Pinto anexada a José Maria Uquimim recebeu presos políticos contestando no relatório da comissão da verdade como local de repressão e tortura sendo portanto recomendável que o local se transforme em espaço de memória e é isso que prevê o projeto da deputada Andréia de Jesus votaram sim 33 senhoras e senhores deputados votaram não quatro senhoras e senhores deputados não voto em branco registro voto sim do deputado professor Cleiton sim do deputado Zé Guilherme da mesma forma deputado Oscar portanto está aprovado o substitutivo número um o que é isso aqui discussão em primeiro turno do prédio de lei número 13823 o deputado professor Cleiton que cria o selo Terence Silva Aguiar de cultura inclusiva a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número um que apresenta as comissões da pessoa com deficiência de cultura e a mesa da assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número um da comissão de justiça em discussão o projeto na hora de 2015 encerra-se a discussão portanto para encaminhar com a palavra o deputado professor Cleiton muito breve presidente Terence Silva Aguiar foi um cadeirante que pertencia a uma das maiores entidades de defesa da pessoa com deficiência em Minas que era o crepúsculo e mostrou que para fazer arte não existe deficiência então peço o voto dos colegas em homenagem ao Terence sobretudo mostrando que cultura e deficiência podem andar lado a lado obrigado portanto vamos dar início a votação do subsistimento número um em votação esse projeto de lei em análise cria esse selo Terence Silva Aguiar para entidades do terceiro setor pelo setor público e também da iniciativa privada que promovam a cultura inclusiva com participação direta de pessoas com deficiência na execução do objeto cultural devendo valorizar a igualdade material a inclusão a dignidade o respeito e a cultura do estado presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação como bem lembrou o deputado professor Cleito autor do projeto ainda pouco Terence Silva Aguiar foi um artista mineiro com deficiência cadeirante que se destacou como bailarino e coreógrafo ele trabalhou no crepúsculo companhia de dança um grupo artístico inclusivo formado em 1996 na capital votaram sim 47 senhoras e senhores deputados um voto no um em branco portanto está aprovado o subsistema número 1 discussão em primeiro turno do proégio de lei número 1171 de 23 do deputado Enes Cândido que autoriza o poder executivo adora o município de Mutum o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistema número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsistema número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há os dois inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste subsistema número 1 em votação esse projeto autoriza o executivo adorar o município de Mutum um imóvel de 10 mil metros quadrados que fica no povoado de Santa Maria que é uma zona rural do município e que deverá ser destinado a funcionamento de instituição de ensino municipal o imóvel será revertido ao patrimônio do estado se no prazo de 5 anos não tivesse dado essa finalidade presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação o projeto portanto autoriza o poder executivo a doar ao município de Mutum que fica no vale do Rio Doce um imóvel de 10 mil metros quadrados que fica no povoado de Santa Maria é a zona rural da cidade de Mutum e esse terreno de 10 mil metros quadrados deve ser usado para o funcionamento de uma instituição de ensino municipal votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno para a lei 1239 de 23 deputado grego da fundação que institui a política estadual de trabalho com apoio para as pessoas com deficiência da outras providências a comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do sub-tubro 1 que apresenta a comissão do trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do sub-tubro 1 da comissão da pessoa com deficiência em discussão o projeto na hora dos esquisitos em ser discussão para encaminhar com a palavra registrar o voto sim no projeto anterior obrigado presidente caros colegas se fosse deputado bruno desculpa deputado grego com a palavra obrigado presidente caros deputados e deputadas servidores da casa mineiros e mineiras que nos acompanham é com muita alegria que eu me dirijo a vocês quero antes de mais nada parabenizar o nosso presidente pelo belíssimo trabalho à frente da assembleia e compartilhar com todos vocês a minha alegria em receber a notícia que desde o início deste mês temos colaboradores e colegas de trabalho cinco jovens assistidos deputado bosco pela pai de belo horizonte graças a parceria firmada entre a assembleia de minas e a associação de pais e amigos dos excepcionais que estão oportunizando vagas de trabalho para pessoas com deficiência a metodologia utilizada para este formato de contratação é chamada de emprego apoiado ou trabalho com apoio nela a lógica tradicional de qualificar treinar invertida para treinar qualificar a pessoa com deficiência diretamente no posto de trabalho realizando adequações e apoios necessários ao desenvolvimento das tarefas quero com muita alegria dizer que com essa iniciativa mais uma vez a assembleia do estado de minas gerais sai na frente e com o objetivo de expandir essa feliz experiência de inclusão peço o apoio dos nobres colegas deputados e deputadas na aprovação do projeto de lei 1239 de 2023 de minha autoria que tem por objetivo instituir a política estadual de trabalho com apoio para as pessoas com deficiência aos novos colaboradores dessa casa a Cíntia Bruno Mateus Lucas Ivanês o nosso boas vindas que Deus abençoe parabéns presidente por essa iniciativa juntos vamos avançar nas políticas de inclusão para a construção de uma sociedade mais justa igualitária obrigado presidente obrigado deputado grego antes de colocar o projeto de vossa excelência em votação de fato reforçar desde duas semanas nós fizemos essa parceria com a PAI de Belo Horizonte nós temos agora diversos jovens da PAI cinco jovens trabalhando aqui na assembleia de Minas então sejam bem vindos e dessa forma demonstrar a importância da inclusão e também incentivar outros órgãos públicos a fazer o mesmo parabéns deputado grego portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação esse projeto deputado grego diz respeito a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência esse trabalho com apoio é realizado por pessoa com deficiência sob uma forma de estágio um emprego um trabalho autônomo empreendedorismo associativo ou cooperativismo mediante ações de intermediação de mão de obra presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação o deputado grego autor desse projeto que institui a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência citou aí a iniciativa da Assembleia Legislativa que fez uma parceria com a PAI e hoje temos aqui cinco colegas terceirizados que pertencem à PAI a Associação de Pais e Amigos os excepcionais são colaboradores que já estão trabalhando aqui conosco uma iniciativa da Assembleia que pode ser replicada a outros setores do serviço público votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o sub-primeiro 1 discussão em primeiro turno pré-de-lei 1240 de 23 do deputado João Vítio Xavier que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Pedra Grande situado entre os municípios de Itatuaí o Sul Igarapé Matheus Leme e Brumadinho a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do sub-primeiro 1 que apresenta em discussão o projeto não oradores em seguida em certa discussão vamos dar início a votação do substitutivo número 1 em votação esse projeto então institui ele reconhece como relevante interesse cultural a Pedra Grande que é situada entre Itatuaí o Sul Igarapé Matheus Leme e Brumadinho na Grande BH essa Pedra Grande encontra-se a mais de 1400 metros de altitude está aberta a visitação do público e é um local de tradicional atividade de realização de atividades religiosas presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esse projeto do deputado João Vitor Xavier reconhece é um mais um dos projetos que reconhece como relevante interesse cultural monumentos no estado no caso aqui do projeto monumento Pedra Grande entre os municípios de Itatuaí o Sul Igarapé Matheus Leme e Brumadinho na Grande Belo Horizonte é um local já de visitação pública e agora é reconhecido como relevante interesse cultural votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não votam não ou em branco que diz voto sim deputado Caporizo portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em primeiro turno para a lei 1284 de 23 do deputado Celíncio Intracel que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do congado do rio Piracicaba a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistema 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsistema 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em cerce a discussão portanto vamos dar início a votação do subsistema 1 em votação então este projeto o deputado Celín do cintro o céu reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do congado do rio Piracicaba os congadeiros fazem apresentações de maio a novembro de cada ano em festas no município e em municípios vizinhos preservando assim essa relevante manifestação cultural que é o congado em Minas Gerais presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação o projeto do deputado Celín se trouxe eu reconheço como relevante interesse cultural a festa do congado do rio Piracicaba esses grupos de congado geralmente saem pela cidade são localizados em diversos pontos da cidade fazendo aí uma manifestação cultural que agora ganham relevante interesse cultural por parte do estado a partir da possível aprovação aqui do projeto nesse momento votaram sim 47 senhoras e senhores deputados vou votar em branco portanto está aprovado o substímulo 1 discussão em primeiro turno do prédio de lei 1569 de 23 a deputada Beatriz Serqueira que reconhece como relevante interesse cultural do estado a corporação musical Euterpe Homero Maciel do município de Turmalina a comissão de justiça que conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substímulo 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substímulo 2 que apresenta em discussão o projeto não oradores esquecem certa discussão portanto vamos dar início a votação deste substímulo 2 em votação a corporação musical Euterpe Homero Maciel que é a que é reconhecida aí no município de Turmalina no vale do Jequitinhon existe desde 1840 é a segunda banda de música mais antiga do estado de Minas Gerais foi fundada por alguns padres que moravam em um sítio na região de Turmalina em 1840 Nossa Senhora da Piedade antiga Turmalina tornou-se distrito presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação depois que Turmalina tornou-se distrito fez-se necessário então que houvesse um conjunto de músicas e cânticos para eventuais datas cívicas e visitas de autoridade aí então a corporação musical Euterpe Homero Maciel foi vencedora do primeiro concurso de bandas de Minas é uma banda referência na região com a participação de vários encontros e também apresentações em diversas cidades do estado além de tocatas em festas religiosas nos municípios e também em toda a região votaram-se em 45 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 2 registro voto sim deputado Bruno Engler comprovação desses substitutos ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1796 de 2023 os deputados doutor Paulo e Duarte Bixi que concede ao distrito de Monte Verde no município de Camanducar o título de capital mineira da cultura Bauer Maleray a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta em discussão o projeto na hora do desesquisa encerra-se a discussão portanto vamos dar início vamos dar início ao processo de votação do substituto número 1 em votação essa cultura Bauer Maleray é um estilo de artesanato rústico alemão que remonta ao século 17 o termo traduzido literalmente é pintura campestre e caracteriza por pinceladas espessas e livres com temas florais e animais e é homenageado da cidade do sul de Minas do distrito de Monte Verde município de Camanducar esse estilo de pintura ficou mais conhecido em 1980 com a chegada da artista Maria Carmen Osterne à região do sul de Minas ela é especializada nesse tipo de pintura aí o distrito ganhou esse toque artístico e difundiu essa técnica por toda a região tornando-se atualmente uma referência nesse tipo de arte em todo o estado e até no Brasil assim Monte Verde foi o local que difundiu a pintura e cultura Paulo Irmalerê Senhoras e senhores deputados o voto não em branco o votante está aprovado o substituto número 1 a presidência pede atenção do plenário das deputadas e deputadas pois nós temos convocado para o dia de hoje uma reunião extraordinária para as 17 horas hoje a partir das 14 horas nós temos o julgamento da ação de Minas Gerais no Supremo Tribunal Federal a depender da decisão que aconteça nesse julgamento da tarde a Assembleia estará pronta para apreciar esse projeto na noite de hoje ou no máximo na manhã do dia de amanhã então peço que os deputados todos acompanhem o desdobramento que teremos hoje na parte da tarde para saber se teremos a votação às 17 que eu espero que não tenhamos ou porventura a gente possa tirar mais uma vez de pauta e aguardar o desfecho de fato que resolva o problema da dívida do Estado então apenas uma orientação às deputadas e deputadas neste momento pela ordem para a palavra Sargento Rodrigues Presidente nós queremos votar o projeto 2238 do Ipseng vamos pedir o pessoal da base de governo para permanecer até porque nós temos uma série de parlamentares aqui que não concordam que não concordam que o servidor seja mais uma vez sacrificado presidente nós temos diversos deputados aqui dessa casa que não concordam com essa política de perseguição implacável que o governador Romeu Zema faz com os servidores públicos do nosso Estado professor Cleiton porque parece que não tem um dia de sossego o servidor público do Estado Minas Gerais não tem um dia de sossego e aí o governador fica insistindo para que os líderes possam pautar essa matéria que é nefasta ao servidor e o pior deputado Betinho o 2238 que é o projeto do Ipseng ele castiga ainda mais os servidores que tem um salário menor deputado da Macaé Varista é um castigo atrás do outro o Zema não está satisfeito em ter aumentado o seu salário dos seus secretários do vice em 300% e dado uma migalha de 3.62 porque não foi 4.62 quem reverteu esse quadro para 4.62 foi o presidente da Assembleia com os líderes e os demais colegas deputados e deputadas então o governador não está satisfeito em ter embolsado 300% de aumento e ele continua castigando os servidores então o apelo que eu faço ao deputado João Magalhães é para que ele permaneça com a base em plenário para a gente votar deputado deputado João Magalhães para a gente derrotar o governo vão colocar a cara aqui vão derrotar o governo então é um apelo presidente que a gente faz para que o projeto 2238 seja votado na manhã de hoje porque como diz o ditado desgraça pouco é bobagem além de nós estarmos aqui hoje com essa matéria pautada nós temos um regime de recuperação fiscal que é outra guilhotina em cima do pescoço do servidor público não dos deputados porque aqueles deputados que realmente entenderam o que é o regime de recuperação fiscal esses vão lutar bravamente até o fim e votar contra e derrotar o governo mas infelizmente o governo insiste em castigar insiste em espizinhar o servidor público por isso presidente faça o apelo vamos votar o projeto pela ordem presidente obrigado deputado Rodrigues com a palavra pela ordem deputado Bosco deputado Raul tinha pedido primeiro e logo após eu passo para vossa excelência presidente só gostaria de registrar nesse dia 28 de agosto o aniversário da minha querida cidade de Araguari está fazendo 136 anos que Deus continue abençoando a nossa cidade o nosso povo trabalhador e ordeiro e dizer que logo mais eu estarei com o meu povo comemorando nesse aniversário muito obrigado obrigado deputado Raul de fato parabéns a cidade de Araguari com a palavra deputado Bosco pela ordem caro presidente deputado Tadeu Leite quero através de vossa excelência cumprimentar todas as deputadas e deputados parabenizar vossa excelência pela pauta propositiva apresentada apreciada e votada aqui nesse plenário inúmeros projetos de alcance sociais muito importantes senhor presidente lembrar que a todos os deputados deputadas servidores da casa desta casa de leis da assembleia e sobretudo de forma muito especial a todos os mineiros e mineiras dizer a todos que a nota fiscal mineira já está em vigor em toda Minas Gerais projeto este de minha autoria que foi prontamente acatado pelo governo do estado e que vai premiar todos os consumidores mineiros e mineiras com prêmios que vão de mil reais a um milhão de reais e esses prêmios já serão distribuídos a todos os mineiros e mineiras a partir do mês que vem então quero aqui fazer esse chamamento a todos os consumidores de Minas Gerais que contribui diariamente através das suas compras desde um real até a cem reais enfim a valores imensuráveis que já contribui com o estado na arrecadação de tributos contribui com a receita do estado então esses mineiros e mineiras agora de forma especiais os consumidores terão oportunidade presidente de poder concorrer esses prêmios de até um milhão de reais e todos os municípios 853 municípios serão beneficiados basta baixar o aplicativo no seu celular no seu smartphone nota fiscal mineira e começar a pedir a inclusão do CPF no cupom fiscal para concorrer esse prêmio senhor presidente e tendo em vista aqui que não há cor para prosseguir essa reunião peço de plano o encerramento da reunião muito obrigado senhor presidente deputado Bosco obrigado por vossa excelência só eu peço só autorização de vossa excelência antes de a gente encerrar a reunião deputado Bruno tinha pedido aqui a palavra antes disso e depois de João Magalhães e aí após isso a gente faz aqui a questão do cor depois não o presidente obrigado presidente obrigado pela deferência pelo posicionamento sempre democrático senhor presidente eu quero aqui de maneira muito breve agradecer a todos os colegas pela aprovação do projeto de lei 1076 de 2019 de minha autoria que cria o cadastro de homicidas de agentes de segurança pública aqui no estado de Minas Gerais aqui no estado de Minas Gerais esse projeto é um projeto que foi pensado pelo nosso mandato em 2019 porque a gente sabe que o agente de segurança pública ele realmente arrisca a sua vida pela segurança e pela defesa dos cidadãos mineiros e muita gente esse pessoal acaba tendo um alvo nas costas e lamentavelmente no nosso país a gente não tem prisão perpétua a gente não tem punições mais duras então muitas vezes aqueles que atentam contra os nossos agentes de segurança pública depois de um breve período de tempo voltam às ruas voltam ao convívio social então a gente entende que o mínimo que o agente de segurança pública precisa ter até para ele ficar atento e se defender é informação de pessoas que já tem esse histórico que já fizeram uso de violência de ameaça contra esses agentes ou no exercício ou em decorrência da sua função quero aqui também parabenizar e agradecer o deputado sargento Rodrigues que fez um projeto semelhante que foi anexado ao nosso muito do que ele propôs foi incorporado ao texto que foi aprovado hoje e a gente consegue aprovar neste momento um projeto de lei mais completo e compreensivo do que aquele que foi pensado lá em 2019 então fica o meu agradecimento a vossa excelência por ter pautado o agradecimento ao sargento Rodrigues por ter enriquecido o projeto e o agradecimento a todos os colegas pela votação isso sem sombra de dúvidas será uma ferramenta importante para melhorar a segurança daqueles que garantem a nossa segurança todos os dias que são os agentes de segurança pública muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Bruno para pela ordem deputado Leleque Pimentel presidente Tadeus Tadeus perdão Tadeuzinho nossa gratidão a gente está aqui compreendendo o esforço para a votação de todos os projetos de lei por isso na hora da votação do meu projeto eu preferi também contribuir mas eu quero agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa que também neste dia votaram nosso projeto de lei 763 de 2023 que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o santuário do senhor Bom Jesus de Matosinhos no município de Ipiranga todos sabem que ali o patrimônio que foi destruído hoje tem no Bom Jesus esta resiliência há mais de 250 anos inclusive no mês de agosto sendo comemorado o dia do Bom Jesus e muitos peregrinos que para ali se dirigem puderam ver que tanto eu quanto o deputado federal Padre João temos contribuído para o calçamento para a preservação daquele patrimônio a parceria com a Fundação de Arte de Ouro Preto porque é o patrimônio de Minas Gerais então a gratidão em segundo turno agora vira lei o reconhecimento desse santuário como patrimônio cultural material e material de Minas Gerais e registro aqui da nossa disposição para votar hoje esta que para nós é mais uma afronta sem conseguir mensurar o ataque que Zema faz contra os servidores públicos nós chamamos aqui enquanto bloco democracia e luta para que se pudesse votar o Ipseng infelizmente os deputados da base que estão sendo colocados aí à prova retiraram o quórum obrigado presidente gratidão a todos os deputados obrigado deputado Leleco para pela ordem com a palavra deputado Ricardo Campos obrigado presidente quero saudar os nobres colegas aqui presentes nesta casa hoje ao povo que nos acompanha pela TV Assembleia e venho trazer esta casa uma preocupação pulsante lá no Vale do Aço com relação às últimas notícias sobre a Uzi Minas no sentido de poder suspender os investimentos na geração de emprego na geração de produções lá naquela grande fábrica naquela grande siderúrgica e aqui hoje nós recebemos a vereadora Cecília Ferramenta que trouxe uma importante preocupação de todo o povo do Vale do Aço esta disputa judicial com relação ao controle acionário da Uzi Minas pela CSN e com o grupo Ítalo Argentino Ternium que prevê diminuir os investimentos da Uzi Minas em todo o Vale do Aço uma empresa que hoje produz gera emprego e renda ao nosso povo e o qual eu queria trazer aqui o nosso pedido para que seja encaminhado por esta casa através da Comissão de Minas e Energia através do nosso plenário o nosso pedido ao Ministério de Minas e Energia o nosso pedido ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte e a Comissão de Valores Mobiliários a CVM e no Rio de Janeiro para que possa tomar providências para acompanhar essa disputa judicial jurídica do controle acionário da Uzi Minas na nossa querida cidade de Patinga cidade que pude residir por lá por cinco anos construir a minha trajetória ao lado do deputado Ivo José ao lado da deputada Cecília Ferramenta que também foi prefeita e hoje é a nossa vereadora e que traz essa preocupação do grupo Ítalo Argentino Tenium envolvendo o controle acionário da Uzi Minas tentando aí diminuir diminuir os investimentos previstos da Uzi Minas para vocês terem ideia presidente a narrativa da siderúrgica da América Latina no sentido de trazer à luz essa questão e abreviar uma narrativa inverídica que distorce e inverte a ordem dos fatos especialmente em relação ao principal argumento da CSN de que em 2011 ao adquirir 27,7% das ações da Uzi Minas pertencentes a Votorantim a Camargo Correia e a Caixa dos Empregados da Uzi Minas a Terra teria assumido o controle societário o que não aconteceu pois não houve a alegada troca de controle da siderúrgica de Patinga o controle era exercido pelos sócios da Nippon Estil os Minas e esse cenário de segurança jurídica tem gerado uma grande estabilidade e preocupação no povo do Vale do Aço no povo de Patinga pois a insegurança traz o risco de desinvestimento de perda de empregos de perda de renda para aquela cidade para todo o povo promovendo um grande e relevante impacto socioeconômico na vida do nosso povo de Patinga e do Vale do Aço então trago essa questão importante para o povo do Vale do Aço que nós queremos o apoio desta casa para poder não deixarmos que isso ocorra e que a Uzi Minas promova desinvestimento quero aqui mais presidente trazer aqui a importância da casa na assinatura do convênio ontem parabenizar o novo presidente parabenizar essa casa pela assinatura do convênio com o Tribunal Regional Eleitoral para combater a desinformação combater as fake news combater também no período eleitoral os riscos à democracia é emergente a necessidade de nós promovermos o fortalecimento da democracia principalmente potencializando as candidaturas fichas limpas as candidaturas de prefeitos prefeitas vereadores vereadoras vice-prefeitos que possam manter a ordem possam manter o progresso e o desenvolvimento dos municípios essa parceria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o Tribunal Regional Eleitoral o qual cumprimenta a nossa casa ela irá promover que nós possamos promover eleições limpas eleições democráticas justas combatendo principalmente os fichas sujas vamos excluir os fichas sujas das eleições aqueles candidatos que tem os nomes incluídos nas listas do Tribunal de Contas do Estado do Tribunal de Contas da União como maus gestores como maus gestores eles com certeza terão agora seus registros de candidaturas indeferidos pelos juízes das comarcas e mais ainda pela Suprema Corte Eleitoral de Minas Gerais Esse passo dado pela Assembleia mostra o compromisso do poder da voz do cidadão com a democracia nos nossos municípios excluindo das candidaturas o risco dos municípios voltarem a sofrer aquilo que sofreram com desvio de dinheiros com corrupção com páginas policiais e mais ainda com pessoas que são fichas sujas querendo disputar a eleição na prerrogativa legal de que o direito de registrar candidatura é um direito da constituição de cada um dos cidadãos brasileiros mas o direito de disputar as eleições é para aqueles que são ficha limpa para aqueles que querem o bem das nossas cidades e do nosso povo e por isso eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais parabenizar o Tribunal Regional Eleitoral o TRE por essa iniciativa e dizer ao povo de Minas Gerais que nós estaremos vigilantes contra os candidatos ficha suja contra os candidatos que só aparecem de 4 em 4 anos com promessas com falsidade com fake news e que com certeza não estarão nas urnas porque a justiça irá fazer jus a quem é ficha limpa e tem direito de disputar o voto e a quem é ficha suja voltar para casa e esperar um tempo da sua regressão muito obrigado presidente obrigado deputado Ricardo deputado doutor Jean Freire questão de ordem senhor presidente no último dia 24 do 8 agora no último sábado perdemos na nossa querida Itaubim um grande companheiro um grande amigo que trabalhou durante anos comigo no hospital de Itaubim coordenando o laboratório durante desde quando ele retornou para Itaubim a trabalhar como bioquímico ele coordenava o laboratório do hospital Vale de Ectionha Olegário Alves Oliveira conhecido carinhosamente por todos como Lega um grande companheiro um grande servidor daquele hospital daquela cidade atendia tão bem todas as pessoas enfrentou momentos difíceis juntamente com o hospital na pandemia enfrentando a pandemia então eu queria senhor presidente pedir agora um minuto de silêncio por Olegário Alves Oliveira carinhosamente conhecido como Lega deixo aqui os meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares deixo esposa filhos a todos eles todos os familiares eu deixo o meu abraço solidariedade nesse momento difícil a toda a população de Itaubim Lega era conhecida em toda a cidade em toda a região e deixa muitos amigos em toda a cidade eu peço aqui um minuto de silêncio senhor presidente é regimental um minuto de silêncio a pedir do deputado doutor Jean Freire nesse momento e aí um minuto de silêncio um minuto de silêncio obrigado obrigado doutor Jean Freire portanto a presidência confere que não há mais quórum para iniciar a discussão do Proédio de Lei 2238 de 24 governador do Estado que expõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências portanto encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária logo mais às 14 com a ordem do dia já publicada e também para a reunião extraordinária das 17 horas nos termos do edital de convocação agradeço mais uma vez a presença de todos os deputados e deputadas que participaram nessa sessão extraordinária da manhã de hoje levanta-se a reunião do trabalho Obrigado.